Boa tarde para você, depois da gente ter acompanhado essa missa tão bonita e da gente estar junto em comunhão com o nosso Papa, a gente quer muito nesse momento, quer muito nesse momento que você fique conosco aqui na Rede Vida. A gente tem insistido muito, não nós, mas a Organização Mundial da Saúde, todos os médicos têm insistido para que a gente tenha responsabilidade diante desta pandemia. Ficando em casa, a gente já está partindo para um momento em que os governos começam a flexibilizar esse momento de isolamento social, mas vamos ter calma, sempre escutando, sempre escutando o que as autoridades sanitárias têm dito para nós, tá bom? Tá certo? Mas vamos continuar. Ah, olha aí, gente, Rodolfo. Com licença. Ah, vem cá, olha aqui o Rodolfo, vem cá. Ah, não, já está ali, já. De longe, é longe, é de longe, longe. Com a máscara hoje, como todo mundo já viu no Rosário. Esse é o Rodolfo, o nosso diretor ali, Rodolfo, olha aí que beleza. Parabéns, Rodolfo. Hoje é o seu aniversário, parabéns é para o senhor, né? Obrigado. A gente deseja toda a felicidade, eu estou aqui em nome de toda a produção, de todo mundo desejando o melhor para o senhor, sabe? Olha, ah, obrigado. O pessoal está ali, olha aí, olha aí. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado. E para o pessoal que está em casa, não sabe muito, mas... Rodolfo, está todo mundo de máscara, todo mundo aqui certinho, né? Olha, olha, está vendo? Todo mundo aí... Vale de máscara. Vale de máscara, é verdade. Vale de máscara, todo mundo certinho. A Vanessa já está enchendo as paciências lá, porque é para a gente começar o programa. E é assim, para quem não sabe, em casa, todo ano o senhor tenta fugir. É verdade, esse ano não teve jeito. Esse ano não teve jeito, né? E, mas até foi um pedido do próprio padre, não quero muitas comemorações, eu acho que a gente não está nesse clima e tal. Mas assim, eu acho que é importante a gente agradecer a Deus pela vida do senhor, e então a gente também resolveu falar, dar um presente diferente para o senhor. Vocês já me deram um bolo de manhã, gente. Então, mas agora a gente quer dar, acho que é um dos presentes mais importantes, que é a oração. Então, a gente entrega esse momento especial para o senhor, e também em vídeo. Espero que o senhor goste. Ah, meu Deus, que lindo. Ah, não sei. Ah, gente, vocês... Não acredito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É como um sonho, é como um sonho, é como um sonho. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou um sonho, é como um sonho. Eu me abri o coração. E ao teu lado, eu sem o estilo. Já não há mais, talvez. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo amor pela sua saúde, pelo seu sacerdócio e agradecer muito de coração. Muito obrigado. Tudo que o senhor passa pra gente e com tanta verdade. Obrigado. Obrigado de coração. Obrigado, Rodolfo. Obrigado. Eu queria dizer uma coisa. Eu sempre digo assim, a melhor coisa que você pode dar pro padre é a oração. A oração mesmo. E olha, talvez seja a homenagem mais linda que eu já recebi na minha vida, por causa da sinceridade, por causa do carinho, porque a gente chega aqui na Rede Vida, todo mundo tem um sorriso, todo mundo tem um carinho, todo mundo tem. E é muito importante isso. Mas olha, muito obrigado mesmo. Gente, vocês não imaginam, aqui na Rede Vida é verdadeiramente isso. Olha, sempre você chega, conversa com uma pessoa, ele tá sorrindo, ele pode até ter problema, pode até ter dificuldade, mas ele sempre tem uma palavra pra ajudar, sempre tem uma palavra pra deixar você melhor. Aqui na Rede Vida é realmente assim. E eu queria agradecer muito vocês, muito. Que lindo. Eu quero esse negócio pra mim. Eu quero um negócio pra eu colocar depois em algum lugar. Olha, muito obrigado mesmo. Quer falar o que? Pra ele lá fazer o... Não? Quem? Ô Bruna, eu nem acreditei que você também me deu um abraço. Você viu, teve uns que não me deu um abraço não. É. Olha, o lindo... O lindo assim, o Rodrigo do som, tudo bem? O Rui assim também, o Rafael, tudo assim. Agora o André, gente, o André me mandou um beijo do gordo. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa pra você, muito importante. Olha, me arruma um copo com água. Hoje no Frente a Frente, gente, Denise Rottenburg e José Maria Trindade. Olha aí, recebe o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Às dez horas da noite, viu? Às dez horas da noite. Dois jornalistas competitíssimos. Olha aí, José Maria Trindade, né, Rosana? Recebendo hoje o ministro da Educação, Weintraub. Hoje, às dez horas, você não pode perder essa entrevista que vai estar muito boa mesmo. Pode ficar com a gente aqui na Rede Vida de televisão. E o pessoal que participa com a gente, olha aí que beleza aqui, olha, gente, olha aqui, ó. Quero rezar hoje aqui, ó, pela Beatriz Ferreiro Lopes. Um ano e três meses, a Fabiana, mãe, Flaviane, né, mãe de Cotia, né, de Cotia. Tá internado com o pulmão do Covid, mas não é, não é, não é, não é. Beatriz Ferreiro Lopes tem um ano e três meses, a mãe é a Flaviane, né. É, mas quem que tá, a Beatriz que, a Beatriz que tá com, com, a pequenininha tá com sintoma de, de... Ah, meu Jesus, nós vamos, é, com pouca saturação, com pouca saturação é o oxigênio. Mas nós vamos rezar, nós vamos rezar mesmo, né, pode ter certeza que hoje nós vamos estar em oração pela Beatriz Ferreiro Lopes, vamos rezar muito e eu tenho certeza que a gente vai ter notícias boas e que ela vai conseguir ficar boa, sim, porque nós todos estaremos rezando, viu. Agora deixa eu ver o pessoal que tá participando com a gente aqui, ó. Boa tarde padre, hoje quero pedir oração por mim e pra minha família, ansiedade, depressão, desemprego. Vou rezar muito bem, Deus abençoe você, nós estamos unidos em oração, principalmente nesse tempo em que a ansiedade, ela vem mesmo sobre todos nós, né. Ó, muito obrigado aqui, tem gente participando, parabéns, felicidade, Padre Juarez, hoje é seu aniversário, mas nós que somos presenteados com a sua palavra em nossas vezes. Obrigado bem, o senhor nos ensina a palavra de Deus com muito conhecimento e fé e responsabilidade. Obrigado por existir, por ser esse espado maravilhoso. Sou a Maria Inês e moro no Rio de Janeiro, Maria Inês, muito obrigado, Deus abençoe você. Que palavras, palavras carinhosas, Maria Inês, muito obrigado, viu. Olha, oi Padre Juarez, parabéns pelo seu aniversário, o senhor é uma benção pra nós. Padre, peço orações pra mim e pro meu marido, o Délcio. O meu marido tá em casa fazendo a quarentena e assistindo comigo o Hora da Família. Olha aí o Délcio, Délcio um abraço pra você, muito obrigado aí, tá com a gente aí, ó. Deus abençoe o senhor, é a Shirley, Oliveira, a Shirley é de cidade de Caçador, em Santa Catarina. Caçador, oeste catarinense ali, muito bom, olha que beleza. Olha aqui também, boa tarde, Padre Juarez, sua benção. Eu me chamo Fábio e moro em Assis, São Paulo, Assis. Peço oração pra minha família e pra mim, porque eu estou desempregado. Reze por mim pra eu conseguir um trabalho. Abraço, boa tarde, ô Fábio. Nós vamos rezar por você, sim, com certeza. Rezaremos por você, sim, Fábio. Fica aí, ó, não desista, tenha sempre confiança e saiba que a gente vai conseguir, sim, reverter toda a situação, viu? Também aqui, o benção do Padre Juarez, eu agradeço o senhor pelas orações. Eu e a mamãe Dorimar, dona Dorimar, nós desejamos muita saúde, saudade não, saúde e felicidade. O senhor estará sempre nas nossas orações. É a Sônia do Rio de Janeiro com a dona Dorimar, que tá todo dia lá comigo. Gente, muito obrigado de você estar conosco aqui na Rede Vida. Quero lembrar que nós, todos os nomes que vocês estão enviando, mesmo todos esses nomes, eu prometo que eu vou levar pra eu celebrar a missa nessas intenções que vocês estão enviando, viu, gente? Tá certo? Todas essas intenções que vocês estão enviando, eu tenho, me comprometo depois em levar pra missa que eu celebro daqui a pouco. Parabéns, Padre Juarez. Eu sou a Fátima de Coimbra, Minas Gerais. Coimbra, conheço Coimbra. Minas Gerais, seu programa é uma benção pra todos nós. Eu e minha família não perdemos, acompanhamos sempre. Fico com Deus. Ô, Fátima, um beijo pra você aí de Coimbra e Minas Gerais. É muito, olha, muito interessante. Mais um aqui, eu já volto ali e já vou falar com... Meu nome é Diana e moro na Lagoa da Porta do Município de Jaguaratama, aqui no Ceará. Aceite meus parabéns. Muito obrigado, Diana. Peço oração também pra mim, que tô com três nódulos na minha tiroide. E pro meu marido, Paulo Roberto, que está com pedra no cinza, pra minha mãe. Minha mãe, Catarina, que tá muito nervosa. Eu gosto muito, senhor. Diana, eu também, um beijo pra você. Diana, não me preocupa com nó de tiroide não, que eu também tenho nódulo de tiroide. Oi, gente. Já vai praticamente terminando esse momento e um momento muito importante que a gente tem com você. Você sabe que Hora da Família, nesse tempo, né, de quarentena, de pandemia, a gente tá tendo uma programação especial. Temos a missa com o Papa às três horas da tarde. Mas é muito importante que você saiba que a gente quer ficar com você pra que você passe por esse momento de uma maneira muito saudável espiritualmente também. Tá certo? Eu prometo todos esses nomes que vocês enviaram pra nós. Eu levarei pra missa que eu vou celebrar daqui a pouco. Rezo por você e por sua família. Agradeço imensamente pelas felicitações pelo meu aniversário. Muito obrigado. Agradeço, viu, Rodolfo, toda a produção, todos vocês, pela homenagem linda, linda, linda. Tão linda, tão linda, linda. Me emocionou mesmo, viu, rezando pra mim. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe você e eu peço e invoco a benção de Deus sobre você e sobre a sua família. Pedindo a proteção de Deus pra todos aqueles que nós amamos, a todos aqueles que estão ao nosso redor. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem aí o Dalsides com Escolhas da Vida. Não sai daí que o programa tá muito, muito bom mesmo. Deus abençoe você. Seu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como lá.